A ampliação da campanha de imunização contra a Covid possibilitou uma maior celeridade na aplicação de doses aqui em Três Lagoas. A população, a partir de agora, tem demonstrado maior interesse em receber as doses da vacina e, aos poucos, a campanha vai aumentando a sua taxa aqui em Três Lagoas, a taxa de pessoas imunizadas. Vamos acompanhar mais detalhes agora, como que está a campanha de vacinação aqui em Três Lagoas, na reportagem da Daiane Oliveira. Desde o dia 19 de junho, a saúde administra as vacinas para pessoas com 48 anos ou mais e, há dois dias, aplica a segunda dose em pessoas que já havia recebido a primeira aplicação da vacina AstraZeneca. Nos últimos dias, a saúde aplicou quase mil doses. Em apenas quatro dias, o município aplicou 989 doses da vacina AstraZeneca em pessoas com 48 anos ou mais. Isto possibilitou que Três Lagoas chegasse a 10% da população imunizada contra a Covid-19. O município já aplicou 55.546 doses das vacinas contra a Covid-19. 42.612 pessoas receberam a primeira aplicação e 12.934 receberam a segunda dose. A taxa de pessoas imunizadas é de 10,49% da população habitacional de Três Lagoas, estimada em 123.281 pelo DataSus. E aí